Pô, legal. E você se formou, você fez alguma escola assim, tipo, técnica ou faculdade e tal? Sim, eu sou formado em técnico em química, gestão ambiental e também sou formado em cosmetologia. Eu sou químico aí, né? Então... Caralho, e o que é cosmetologia? Cosmetologia é o estudo dedicado aos cosméticos, né? É um químico que trabalha com cosméticos, né? É um cara que formula creme, shampoo, sabonete, batom, maquiagem. Imagina você qualquer coisa, menos isso, mano. É, então. E eu sou químico, cara. Um punk cientista aí, né? Quem diria. E você trabalha nisso? Trabalho. Trabalho. Eu trabalho no laboratório de desenvolvimento. Eu crio formulações que atendem ali demandas de produção de lavar roupas, detergente de lava-louça, limpeza doméstica e hospitalar em geral. Caramba, mano. Então eu sou... E você acredita nesses mitos, assim, que tipo, o sabão de lavar a louça, ele é cancerígena? Porque tem uns caras dos movimentos mais naturais que falam esses bagulhos, né? Olha, ele não é cancerígeno, mas ele tem ácido sulfônico. O ácido sulfônico é a principal molécula que faz parte da composição do detergente. Então o ácido sulfônico é a base de petróleo. Então não tem estudos que ele é cancerígeno, mas tem estudos que ele gera um residual no organismo. Quando você lava... Tem um espanhol, eu não me lembro o nome dele, que fez esse estudo, que a molécula do ácido sulfônico, que é derivado do petróleo, fica um residual na louça e esse residual vai pra comida e a gente acaba ingerindo uma parcela desse ácido sulfônico residual, que é coisa de partes por milhão, microgramas, né? Mas mesmo assim o nosso organismo acaba ingerindo, né? Da mesma forma que a poluição também, que são microgramas também de óxido de carbono, acaba também fazendo ali reações químicas com o nosso organismo, né? Então tudo ali tem um grau de ser nocivo. Nós temos a faixa terapêutica, né? E a faixa toxicológica. Então passou de um determinado volume dessas moléculas, elas passam a ser toxicológicas, né? Elas passam a fazer mal. Uma coisa também que as pessoas falam é muito dos absorventes íntimos, tá ligado? Sim. E a mulher tem um contato ali permanente com o absorvente, aquilo também causa o nódulo, causa câncer e tal. Tem uns estudos sobre isso também, né? Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas o absorvente, ele tem ali uma substância higroscópica, que ela absorve água, absorve líquido. Então eu não sei ao certo qual mal isso causa, mas tem estudo pra tudo, né? Então a gente costuma entrar nos bancos de dados científicos, então a gente acaba achando ali estudos de alguma determinada substância que pode fazer mal pra saúde, né? Rolon com alumínio. Rolon com alumínio. Isso é foda, né? É complicado, é complicado. Tem também, tem um estudo, o alumínio, ele é absorvido pela corrente sanguínea. Só que aquela questão que eu te falei anteriormente, são microgramas que entram na nossa corrente sanguínea. Então 0,0012 gramas, que não é quase nada. E assim, tem estudos que... Mas recorrente, né? É, recorrente. Todo dia o cara vai lá e mete o rolom, todo dia. Todo dia. Três vezes por dia, tem cara que anda com o rolom na bolsa, velho. Sim, sim. Dependendo da frequência de uso. Mas os estudos dizem que não é nocivo. Mas eu não boto tanta fé porque não é conclusivo. Sim. A gente tem estudo também que é comprado pelas indústrias, né? É. A indústria compra o estudo e depois diz que não faz mal, né? É. Que nem... Mete viagem nos médicos aí, né? É, então. O cara junta aquelas milhas lá pra poder viajar. Sim. Via estudo, né? Via... Sim, sim. Pagam, patrocinam. Pagam o estudo mesmo pra dizer que não foi... Que não é cancerígeno, que não é nocivo à saúde. Mas geralmente a Coca-Cola, por exemplo, lá. O pessoal fala que a Coca-Cola não faz mal pra saúde. É. Claro que faz. Se você tomar todo dia, aquilo ali tem açúcar, tem ácido carbônico. Então, tem substância que tira o cálcio do osso, né? Então, se você pegar um osso de galinha e deixar de molho na Coca-Cola, o osso vai virar uma borracha. Porque as moléculas do refrigerante ali, o ácido que tem no refrigerante, vai reagir com cálcio e vai tirar o cálcio do osso, né? Cara, porque assim, uma época eu tava... Eu tava... Devo estar ainda contaminado. Meu sangue tava contaminado pelo alumínio, tá ligado? Sim. Então, eu cortei um pouco dos roll-on, comecei a fazer natural, com óleo de coco, essas coisas, tá ligado? Sim. E depois, os caras falam que também podiam ser as cápsulas de café. Pode ser. Porque também ali tem resíduo de alumínio quando você injeta cápsula de café, né? Tem residual. E aí, tá um tomo ferrado, porque você vai em qualquer lugar. Hoje, os caras usam as cápsulas de café também, de alumínio, em vez de fazer na máquina, eles fazem na... É, eles fazem direto. Olha, tudo que é industrializado demais, tudo que é microprocessado demais, isso aí faz mal pra saúde, cara. A gente tem, por exemplo, a isotiazolinona, que é um preservante que vai nos cosméticos, que vai nos shampoos, né? Então, isso aí também, ele causa alergia. Então, por isso, tem alguns medicamentos ali, alguns cosméticos que você passou na pele ali e pronto, fica vermelho na hora. Porque as isotiazolinonas, os corantes, as fragrâncias causam alergias, né? E também causam problemas pra pele, pra quem tem predisposição pra isso. Então, assim, a gente tem... É que nem eu te falei. A gente tem a faixa terapêutica e a faixa toxicológica. Os estudos dizem que eu posso ir até aqui. Até aqui, essa parte aqui, ela tem uma faixa que não vai te fazer mal. Você extrapolou esse limite, aí começa a dar algumas reações no teu organismo, né? Caramba. O plástico, por exemplo. Isso aqui tem fenóis, né? Então, isso aqui também faz mal, né? Tudo que é do plástico ali, oriundo do petróleo, né? Ele faz mal pra saúde, né? Ainda mais quando aquece, né? Quando aquece. Que eu já vi que você estava aquecendo no mercado ali de lá de fora. Aí vai transportar também, aquece. Isso. Aí depois esfria de novo, aquece de novo, né? Exato. E isso gera compostos voláteis que acabam entrando na corrente sanguínea também. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? Rumble.com barra Ferrez.